São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, nas dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, terceiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nosso trabalho. Hoje a igreja celebra o Dia Mundial dos Pobres. Um momento de graça que as nossas comunidades cristãs têm a oportunidade de celebrar a Eucaristia ou viver momentos de caridade. A minha comunidade mesmo hoje está acolhendo o testemunho de irmãos de ruas que se recuperaram a partir da pastoral que nós temos no cuidado a estes nossos irmãos. E o que está acontecendo aí na sua comunidade? Olha, hoje é dia de missa, em Domingão, dia de consagrar ao Senhor. É o nosso dia de consagração ao Senhor por excelência durante a semana. E lembrando, é claro, muitos daqueles que se empobrecem por causa da falta de trabalho. Hoje, terceiro dia do nosso ciclo novenário, é dia de rezarmos pelos desempregados e também por todos aqueles que têm trabalho. Vamos com o Senhor José nessa luta com fé, de amor, de vida, de esperança. Agora a gente vai agradecer por todos que nos ajudam nessa missão. Vamos lá para o nosso Cantinho da Gratidão. Cantinho da Gratidão Momento de graça quando a gente vem para esse Cantinho da Gratidão também. Está aqui, ó, São José dormindo, sonhando aqueles sonhos que só Deus sabe, mas que revelaram a Ele, a justiça de Deus chegando até nós, a sua amada Maria, de fato, concebendo pela força do Espírito Santo o próprio Menino Deus. Aqui eu fico imaginando todas as dificuldades, todas as dúvidas que passaram por São José, mas também, sobretudo, o seu espírito de justiça, não é? Que não condenou Maria. E por isso teve a oportunidade de se revelar também o primeiro justo do Novo Testamento, como a gente lê através das Sagradas Escrituras, mas também aquele que tem o poder. Depois de Maria no céu, a gente sabe que é São José, e depois de São José, os anjos, por isso também ele é chamado amigo dos anjos ou terror dos demônios, que são os anjos caídos. Então a gente vai agradecer, porque quem liga lá no 0 operadora 11, 42 00 80 80, faz seu nome chegar até esta nossa urna, que, aliás, a gente oferece por todo mundo aqui aquela missa, hein, especial de quarta-feira, às 19 horas, na intenção dos filhos e filhas de São José. E ela é de Picos, no Piauí, é a Nadiella Ferreira da Silva Lima. Ela diz assim, padre, eu preciso de um trabalho e quero a prosperidade para o meu lar. Olha ali, pelo trabalho a prosperidade chega. Vamos pedir para São José. Também da cidade de Serra, no Espírito Santo, tem muita gente de Serra que entra em contato conosco. Pedir ao Parco de Serra para me chamar para celebrá-la. Tem algumas cidades que sempre estão interagindo conosco, que nos ajudam também nessa missão, muitas pessoas. A Maria Luíza Severiano, ela diz assim, padre, peça a São José pela saúde física e espiritual da minha filha, Luzineia, pelos meus netos, João Vítor e o Walter, e também pelo meu marido, Jaime Mota Filho. E, é claro, para toda a minha família. Vamos estar rezando. Vamos estar rezando. A Ana fala assim, padre, você não está pegando meu nome, você não está misturando. Estamos aqui, ó, misturando, para que eu pegue o seu nome. E agora eu vou para Sítio Novo, Rio Grande do Norte. A Francisca Daniela diz assim, padre Marcio Tadeu, que alegria poder pedir a oração a São José pelo Senhor. Peço oração por toda a minha família. Que São José abençoe sempre, nos livrando de todo mal. Amém. Amém, Francisco. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos, trem bom, a rezar. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos iniciar nosso momento de espiritualidade, de amor de vida. Bora lá. Oração inicial. Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novembro. Momento de graça, aqui no canal da família. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá. Salmo 36, versículo 5 Olha, nós podemos fazer uma experiência um tanto quanto complicada com esse Salmo. Quando a gente ouve, confia no Senhor e ele fará algo. Olha, do fundo do meu coração, muitas vezes eu já senti esse desejo de tacar meu problema para cima e esperar que a solução caia magicamente. E não, está diante de nós os nossos dilemas. E o Senhor é aquele que inspira após o primeiro passo, todos os outros passos. Mas o primeiro passo é a coragem que nós precisamos ter para cambiar, como diz o espanhol, para mudar essa situação. E quando nós falamos de trabalho, eu sei que isso toca muitas e muitas pessoas, porque nós estamos diante sempre de dilemas. Uma crise com o mercado econômico que sempre está à espera de algo, de transformações que parecem tanger dificilmente as nossas vidas, porque sempre os mais pobres é que pagam mais, pagam mais imposto, entre tantas e tantas outras coisas, mas não podemos condenar os empresários também não. Nós não estamos aqui condenando ninguém que trabalha muito, pelo contrário. Mas é impossível a gente negar que a maior carga tributária está sobre, e incide sobre aqueles que têm recursos. É só procurar e fazer uma pesquisa de quem ganha, por exemplo, um salário mínimo, o quanto paga de imposto, e as grandes fortunas e as grandes coisas, o quanto são pagas de imposto também. Mas não é essa a nossa discussão. A nossa discussão é que, mesmo diante disso, do que parece impossível de ser mudado, nós temos que fazer o nosso papel. Não dá para que a gente taque os problemas para o céu, como eu disse, e continue caminhando e esperando que isso caia resolvido do céu. A gente tem que fazer este enfrentamento. E é por isso que a gente faz essa experiência de fé. Amados, a neurociência diz da importância da oração hoje. De que a oração bem feita, a oração feita com fé, ela faz com que, inclusive, parte do nosso cérebro, eles sejam oxigenados, possibilitando que a gente tome decisões melhores. Então, a oração, ela não é só um ato espiritual de um contato sobrenatural com Deus, que é, sim, mas ela é também uma atitude necessariamente para que o humano possa, na sua biologia, encontrar também o seu Senhor. E todas as realizações que ele colocou nesse mapa mental, neste cérebro nosso, no nosso corpo, que nos facilita aproximarmos da sua graça, que nos facilita facilitar até a nossa vida, sim, porque muitas vezes a gente é agente de desgraça para as nossas vidas. O nosso orgulho, a nossa falta de compreensão das coisas, de uma prospecção muito maior, que é o que a fé nos dá, nos faz, muitas vezes, trupecar em nós mesmos, como diz o Caipira. E de trupeco em trupeco, uma hora a gente desiste de cansaço, não é? Uma hora a gente se joga, a gente se entrega. E essa realidade, amados, é que nós nos colocamos para que... O Senhor fale ao seu coração, como fala o meu. O Senhor, de fato, faça com que a gente treine também o nosso corpo para a oração, para que esse contato com Deus confirme em nós a providência dEle e também desperte aí, no nosso amparo biológico, no nosso suporte antropológico, que é o nosso corpo, os caminhos que Deus, assim, já fez para que a gente viva melhor, para que a gente pense com mais coesão, para que a gente tenha soluções mais rápidas para a nossa vida. É por isso que Deus criou essa necessidade. Deus não precisa de reza, nem precisa de igreja, nem precisa de nada. Somos nós que precisamos. Mas Ele escolheu esse caminho para que a gente estivesse mais perto dEle. Escolheu homens para que nos testemunhassem esse caminho, na sua simplicidade, mas também na sua belíssima administração, na sua necessidade de imigração e de correndo riscos, mas também no seu trabalho. Olha lá, é na constância, né, de fato vivenciarmos essa experiência de fé que o Senhor vai nos abençoando. Aí sim, né, a gente taca para o céu, mas também faz a nossa parte. Deixa Deus fazer a dEle e faz a nossa. E Ele fica muito feliz quando a gente dá o primeiro passo, porque o resto, ó, Ele inspira e a gente sai vitorioso. Vamos rezar mais um pouquinho com o São José, que então bem provou essa história, para que Ele abençoe especialmente você, nesse terceiro dia, que está desempregado. Vamos rezar. Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente e guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo, afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício, assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora, salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Primeiramente, eu me consagrei à Virgem Maria, e nessa consagração eu descobri o verdadeiro amor à nossa mãe. E São José veio depois, em que aconteceu o desemprego na vida do meu marido, na nossa vida, uma desestruturação, e a Virgem Maria me pediu, ela própria, que eu começasse a fazer, a rezar o terço, né, em Honra São José todos os dias. A gente tinha uma rotina em que ele me trazia para o meu trabalho, ia embora e ele trabalhava mais home office ou viajou. Ele foi viajar, voltou e veio me buscar no trabalho, como toda, todo dia. E nessa hora ele me falou que ele tinha sido dispensado. Foi nessa hora que São José entrou e veio no meu coração. Foi nessa hora. E eu silenciei. E ele também silenciou. Aí no outro dia, à noite ele me perguntou, ele falou assim, você não vai falar nada? Eu falei, não, eu não vou falar nada. Eu só vou te pedir para que nós dois rezemos juntos o terço de São José e façamos a novena de São José até o dia que você arrumar um outro emprego e depois também. Foram três dias. Foram três dias do terço. Então, assim, sabe assim, ah, eu vou começar. Ah, três dias. No terceiro dia, meu marido já estava empregado. É ele quem traz alegria, é ele quem faz a gente, que faz a gente reviver para a vida todos os dias. E olhar para frente e falar que o dia é lindo, o dia é maravilhoso para viver. Foi Deus quem nos deu esse dia. Então, que a gente possa vivê-lo da melhor maneira possível. Porém, a gente precisa da ajuda. A gente precisa de uma ajuda poderosíssima. Além de devolta, eu sou uma filha de São José. Com certeza. Meu coração transborda o amor de São José. Que São José interceda por todas as famílias. Que ele fortaleça todas as famílias. Que ele fortaleça o marido, a esposa. Que eles sejam realmente juntos, edificadores do lar. Que ele interceda por aqueles que estão desempregados nesse momento. Coloque tudo. Peça com fé. Peça com fé. Coloque aos pés da cruz de Jesus e peça para São José interceder por aquele emprego. Que há tempos, às vezes, as pessoas estão esperando. E que ele vai dar. E ele vai caprichar. Porque São José é muito caprichoso. E zeloso no que ele faz. Então ele nos dá muito mais do que a gente pede. Benção do dia. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oh meu Deus, eu quero te adorar por aqueles que não adoram, demonstrar a minha fé por aqueles que não demonstram, aprofundar-me no teu amor por aqueles que não aprofundam, não egoisticamente, pelo contrário, mas para que a minha vida de mergulhar seja uma vida de intercessor. E eu sei que muitos agora, mesmo aqueles que não se ajoelham, uns sentem vontade de ajoelhar, me mandam até fotos ajoelhadas diante dos seus televisores, fazendo esse gesto piedoso. Queremos todos ser, na verdade, grandes intercessores, por isso mergulhar na tua palavra, por isso nos inebriarmos do teu Espírito Santo, por isso permitir que o teu Espírito Santo fale em nós, coisas que o nosso coração não consegue dizer, palavras que o nosso coração não consegue expressar, vontades que o nosso coração ainda não compreende, por isso falas inexprimíveis. Sim, com que compreendidas por Deus fazem com que a gente esteja mais perto sempre da sua vontade e do seu amor. Por isso, dai esperança aos desesperançados. E pior, dai graça, Senhor, eu peço, àqueles que já estão desalentados, que nem mais a força da esperança tem. E quando acaba a esperança, entra o desalento. Levantai, pois, ó Senhor, conforme a tua vontade e a tua graça, e conforme meus irmãos e minhas irmãs investirem com fé os desalentados, especialmente os desempregados, e aqueles que se encontram com problemas nos seus trabalhos. E agora, nessa oração perpétua a São José, eu quero que você reze comigo. Reze antes de abençoarmos a água, coloque as suas intenções, especialmente pelos trabalhadores. Jesus amado, permita-me agora, em sua santíssima e real presença, invocar o nome do seu Pai Terreno, São José, que em vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que lhe faça não lhe será negado, ó meu bom Jesus, como o seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso Pai adotivo. Eu lhe peço por todos os trabalhadores e desempregados e todas as suas dificuldades e necessidades atuais que agora lhe apresentamos neste nosso terceiro dia dessa Santa Novena. Que todos eles, sem exceção, ó meu Jesus, possam por intercessão de nosso amado Pai São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim o seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo, São José. Amém. Dignai-vos, ó Deus Todo-Poderoso, ó Divino Pai Eterno, também abençoar pela intercessão de São José esta água que vos apresentamos, criatura vós, que aspergida ou tomada, inclusive com os medicamentos, possam tornar mais eficazes a vida cristã, tornar mais eficazes a presença de Deus e perceptíveis essa presença em nossa vida e lembre o nosso batismo, a eternidade que existe em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao Poderoso Arcanjo São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Encerrando mais esse dia do ciclo novenar nesse domingo, eu lembro, hein? Domingo é dia de ir à missa. Se você não foi, não se esqueça de ir. E se você quer nos ajudar, é claro, a nossa central telefônica, o local do nosso acolhimento, todo mundo está vivenciando também o seu domingo em família, mas você pode nos ajudar através de uma transferência, uma doação via Pix. E aqui vai o nosso Pix, a chave Pix celular. 11 9 1300 90 65. A sua ajuda é muito importante. É graças a ela que nós estamos aqui todos os dias, tanto na TV, quanto também pelas redes sociais. Chave Pix celular, que você pode nos ajudar com qualquer cantia, que é muito importante. 11 9 1300 90 65. O Senhor, o bom Deus, pela intercessão de São José, te dê um início de semana abençoado, a partir desse domingo, que é o dia do Senhor, e possa te dar sempre a graça restauradora, a cada dia, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, a gente se vê em três momentos, hein? 10 e meia da manhã, na nossa novena, 5 da tarde, também no nosso momento crepuscular da nossa novena, e na missa, às 19 horas, ao vivo do Santuário da Vida. E eu te espero. Até lá. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém.